Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje venho trazer duas informações aí pra você conferir, tá bom? A primeira é a respeito do cartão de crédito Duster, que está liberando limite de crédito pra clientes que lá no início abriram a conta e receberam o cartão igual eu na função débito e não tinha crédito, tá? Então, alguns clientes estão sendo notificados com a função crédito nesse cartão, tá? Mas fica até o final com o que eu vou te explicar a respeito da função crédito, ok? E a outra informação é a respeito do Banco Inter, que está liberando o crédito digital para os seus clientes, tá? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se tudo isso é útil pra você, então já deixa aí abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder os próximos vídeos que são postados toda semana aqui em nosso canal, tá? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, participe hoje mesmo, tá galera? Então, apoia esse vídeo, vá aqui na descrição, clique no link e fique bem informado a respeito de cartões e contas digitais, tá? Lá tem vários participantes e eu tenho certeza que um deles vai estar te auxiliando com aquela dúvida. Bom, meus amigos, e a conta Duster recentemente foi atualizada, né? O aplicativo, e alguns clientes quando foram entrar lá na conta, aqueles que receberam ali o cartão igual eu na função débito, observaram que tinha a opção de crédito no cartão, tá? Só que no momento que eles iam entrar no aplicativo pra solicitar a função crédito, sempre dava erro, né? Por conta de ser um bug do aplicativo, ok? Sem enrolação, sem perder tempo, tá na tela pra você o print. E aí no print, galera, eu falo o seguinte, temos um cartão de crédito para você. Aqui vocês podem ver o limite, 0.00 de limite. Toque aqui para ativar. E no momento que os clientes, né, iam tocar ali pra estar ativando, eram direcionados pra outra página e por fim, na hora de concluir lá o procedimento, né, pra saber qual o limite que foi liberado, dava erro no aplicativo, tá? Então vários clientes estão aí recebendo essa opção aí no aplicativo Duster, porém, quando vão concluir pra ativar a função crédito, dá um bug, né, dá aquele erro ali e acabam não conseguindo a função crédito no cartão Duster, tá? Então, galera, como vocês podem ver aí, é apenas um erro, né, em relação a esse cartão. Eu particularmente nem mais do aplicativo não tenho, galera, né, desse cartão. Desinstalei porque não vi essa vantagem, né, acabou que não compensando. Após a atualização desse aplicativo, o cliente tá entrando e lá tem a opção pra ativar a função crédito do cartão, né, e por fim, quando vai concluir, não tem nenhum limite disponível, é apenas um bug do app, tá? Então, pode tá descartando aí essa informação que você não vai conseguir limite, ok? E a próxima informação é referente ao Banco Inter, que está liberando limite para compras no Inter Shop, tá, galera? Aquele carnezinho digital. Então, sem enrolação, já deixa aí seu like pra ajudar e confira na tela o print a respeito da liberação desse limite. Crédito digital disponível para você. O próximo print, você tem até R$ 3.530 disponível no crédito digital para garantir seus itens dos sonhos no Inter Shop. Sabe o que isso significa? Com essa opção, você dá uma entrada na hora do pagamento e passa no restante da compra em até 12 vezes. Olha só onde você pode aproveitar. Então, pessoal, o crédito digital Inter é como se fosse imitando aquele carneio da Casas Bahia, tá? Porém, como é que funciona? Você vai lá no Inter Shop, você vai escolher um produto aí, né, que você quer comprar, no setor de móveis, eletrônicos, portátilos, né? Você vai colocar no carrinho. Na sequência, na hora de fazer o pagamento, você vai clicar na opção Carnê Digital, né, que é o limite aí disponível do Banco Inter. Se tiver pra você, já é disponível essa opção. Aí você vai dar uma entrada, tá? E o restante você vai parcelar em 12 vezes. Lembrando que quanto mais parcelas você colocar, maior vai ser o juro em cima do valor principal, tá? Não é sem juro, galera. Fica aí bem claro pra você, né? Bem diferente do cartão de crédito Inter, né? Com o cartão, você parcela suas compras no Inter Shop em até 12 vezes sem juros, né? Alguns produtos. Já no Carnê Digital, se você parcelar, vai ter juros, né? Quanto mais parcelas você colocar, maior vai ser o juro em cima do valor principal. Então foi esse, meus amigos, o vídeo de hoje a respeito da conta digital Duster e também a respeito do Banco Inter, tá? Se você tem limite disponível em alguma dessas instituições, deixa aqui abaixo qual foi o valor liberado no cartão de crédito Duster e também qual foi o valor liberado no Carnê Digital do Banco Inter, tá? Lembrando que sua participação é muito importante pro nosso canal. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado pra você participar de forma gratuita. Te vejo lá. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.